Ela vem jogando, empinando a bonda, se concentra faz um movimento Joga pro alto a xereca, desce que eu tava lá dentro Ela vem jogando a xereca, na treta, na onda, tuba lá cuba Ela vem jogando a xereca, na treta, na onda, tuba lá cubaco, bala cubaco Bala cubaco, passa a quarentena pulando no saco Bala cubaco, bala cubaco, passa a quarentena pulando no saco É que ele tá solteiro e tá na disposição E eu tô de quarentena louca pra dar xerecão Caralho, bebê, caralho, mozão tô esperando Cê aqui pra dar conçado, piracão Caralho, bebê, caralho, mozão tô esperando Cê aqui pra dar conçado, piracão Pira, 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 louca pra dar xerecão Pira, 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 louca pra dar xerecão Xerecão, xerecão, louca pra dar xerecão Xerecão, xerecão, xerecão Que faz a conçado, piracão Xerecão, xerecão, louca pra dar xerecão Tô esperando, cê aqui pra dar conçado, piracão P.K. no beat produziu, mais uma que explodiu Ela vem jogando, empinando a bonda, se concentra, faz o movimento Ela vem jogando, empinando a bonda, se concentra, faz o movimento Joga pro alto a xereca, desce que eu tava lá dentro Ela vem jogando a xereca, na treta, na onda Ela vem jogando a xereca, na treta, na onda Tu bala com o baco, bala com o baco Bala com o baco, passa a quarentena, pulando no saco Bala com o baco, bala com o baco, passa a quarentena, pulando no saco É que ele tá solteiro e tá na disposição E eu tô de quarentena, louca pra dar xerecão Caralho, bebê, caralho, mas eu tô esperando Cê aqui pra dar conçado, piracão Caralho, bebê, caralho, mas eu tô esperando Cê aqui pra dar conçado, piracão Pira, 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 loca pra ter xerecão Pira, 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 louca pra ter o xerecão Xerecão, xerecão Louca pra ter o xerecão Xerecão, xerecão Que faz a conça, pirocão Xerecão, xerecão Louca pra ter o xerecão Estou esperando, sei aqui pode a conça, pirocão É os KW, porra Ah, vem jogando e pinando a bunda se pôr